Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é terça-feira, dia 31 de dezembro de 2019. E você confere agora alguns destaques da nossa edição do link de hoje. Cinegrafista morre depois de se envolver em acidente de carro em Vitória. Pela primeira vez, show pirotécnico da virada terá fogos silenciosos aqui na capital. No último dia do ano, capixabas e turistas renovam pedidos à padroeira do Espírito Santo. A Prefeitura de Guarapari monta operação especial para diminuir o número de crianças que se perdem dos pais nas praias da cidade. E tem o comentário de Paulo Duarte com a retrospectiva do esporte aqui no Espírito Santo e no país. E ainda as notícias de outras regiões do estado nesta terça-feira. O link Espírito Santo já está no ar. Seja muito bem-vindo ao link. Um cinegrafista da TV Vitória morreu em um acidente de carro na manhã desta terça-feira. Ele teria perdido o controle do veículo ao tentar desviar de um ônibus. A Anicomete traz os detalhes pra gente. O acidente aconteceu pouco antes das seis da manhã na rua Dona Maria Rosa, no bairro Andorinhas. Pedro Henrique Salles Jr., o PH, era cinegrafista da TV Vitória. Ele estava sozinho no carro, ficou preso às ferragens e morreu. O cinegrafista seguia para o trabalho, passando pela ponte da passagem em direção à Avenida Leitão da Silva, quando avistou um ônibus parado no ponto. Ele tentou desviar do coletivo, mas acabou batendo no poste. Os passageiros do ônibus não tiveram ferimentos. Familiares do cinegrafista estiveram no local do acidente, mas não quiseram gravar entrevista. O corpo foi levado para o DML. A repórter Rafaela Freitas, da TV Vitória, falou comovida sobre o colega. O PH é um cara muito querido, ele era um cara muito extrovertido. Onde ele passava, ele falava com todo mundo, ele estava com sorriso no rosto. Ele tem uma história de superação muito bonita. O PH se viu assim, frente à morte há alguns anos. E ver ele, foi tão bonito ver ele superar tudo isso, passar a dificuldade que ele teve com a esposa, ter uma filha que, a alegria maior dele agora, e aí ver ele perder a vida desse jeito. Não era esse o último ano que eu desejava para ele. Ficam nossos sentimentos, a família do PH, também é toda a equipe da TV Vitória. Nossa emissora colega aqui no Espírito Santo, né, Adriana? A gente fica imaginando, né, Fabiano, como é que está o clima hoje na redação deles, né? O último dia do ano deveria ser um dia de felicidade. Mas para eles é um dia de muita tristeza e fica aqui toda a nossa solidariedade aos colegas da TV Vitória. É isso. Bom, e pela primeira vez a Prefeitura de Vitória vai usar fogos silenciosos na virada do ano, na Praia de Cambori. E essa é uma tendência, né? Tanto que as lojas especializadas investiram em um estoque maior desse tipo de fogos. Idosos, crianças e os bichos de estimação agradecem. Nas lojas do centro de Vitória é possível encontrar diversos tipos de fogos de artifício. Dentre eles, os que fazem menos barulho. O Zélio é comerciante e explica como eles funcionam. Os com menos ruído foi diminuída a carga de propulsão e de explosão dela. Mas não perdeu o brilho. Continua bonito ainda. Quem tiver bons olhos vai ver. O André já garantiu os fogos da virada deste ano. E ele acha importante o uso dos que fazem menos barulho. No meu caso, é numa área de um sítio grande, né, que não tem muito vizinho perto. Aí a gente não tem cachorro também, então não tem problema ter o barulho. Mas eu acho que tem que ter essa preocupação, né, com os vizinhos, com as pessoas, né. Ainda mais o cachorro, que realmente se incomoda com o barulho. Nesta outra loja, o vendedor explica que os fogos silenciosos têm sido buscados e que o preço não é muito diferente dos convencionais. Tem uma diferença em relação ao preço, um pouco, pouca coisa mais cara. Mas, em compensação, a qualidade, com fogos bons e menos barulho. Para o Réveillon deste ano, a Prefeitura de Vitória também adotou, pela primeira vez, os fogos de artifício com menor estampido. Desde o ano passado, a gente tentou colocar. No ano passado, a gente ainda não tinha muitas empresas que disponibilizavam esses fogos silenciosos, que são fogos de baixo estampido. E também tinha 40% a mais do valor do que eram os fogos normais. Neste ano, as coisas já se equilibraram. Desde o início, a gente já trabalhou a nossa licitação para ter esses fogos de baixo estampido, que são conhecidos como os fogos silenciosos, em respeito para que essas pessoas não sofram com a festa, com o Réveillon, os animais e as pessoas sensíveis. A Prefeitura dando exemplo. E a gente espera que as pessoas sigam esse exemplo também, as pessoas que soltam na rua, os fogos, que sigam esse exemplo de respeito às outras pessoas, aos animais e às pessoas sensíveis. E se o barulho é menor durante a queima de fogos, os bichos de estimação são menos afetados. Desde pequenos, não foram adaptados mesmo a essa situação e alguns manifestam medo. De que forma que eles podem reagir? Às vezes eles costumam se abaixar, apresentar tremores, procurar algum lugar para se esconder. Geralmente são essas alterações que eles têm. Ela também dá dica para os donos minimizarem os efeitos dos barulhos dos fogos. Em caso, se ele ficar muito estressado e o proprietário perceber esse estresse, não procurar abaixar para poder pegá-lo. Porque assim, ele pode entender que o proprietário também está com medo. Então, isso não é interessante fazer. Colocá-lo num ambiente que ele tem costume de ficar, num quarto, fechar portas e janelas, procurar ligar uma música bem tranquila, num volume um pouco mais alto, para realmente abafar o som desses fogos. Bom, e quem vai passar a virada do ano na Praia de Cambori deve ficar atento ao trânsito na região, que vai mudar daqui a pouco, viu? Cambori é partida ali do primeiro sinal de Cambori, o primeiro pier de Cambori. A gente interdita no sentido Praia do Canto, Jardim Cambori, a partir das 20 horas. E o sentido contrário é a partir das 22 horas. Toda passagem será por dentro do bairro, até a da Alberto Simonar, do bairro de Jardim da Penha, Mata Praia, Bairro Repúblico. Tudo muito bem sinalizado, com o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Estamos trabalhando firme para termos um Réveillon tranquilo, com segurança, para o cidadão de Vitória. E pedir para as pessoas também virem com paz, né, para essa festa de Réveillon, não trazer garrafas, né, para que não tenha perigo de acidentes com outras pessoas. Quem vier passar na praia com as tendas, vier assistir aqui também, traga seu recipiente para poder levar o lixo embora, né. Eu acho que isso é um bom exemplo, começar o ano com essa boa ação aí de você também não deixar o lixo na praia. Vai ter um reforço também na segurança para garantir aqui quem vier curtir aqui? Sim, uma operação especial da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e todos os seus grupamentos aí, para que o Réveillon seja o mais tranquilo possível aqui na Praia de Cambori. E a CETUB preparou uma programação especial para a virada do ano. As linhas que levam aos locais com maior concentração de pessoas, como as praias, vão ganhar reforço a partir das 8 da noite. Também serão colocados carros reservas nos terminais de integração. A lista completa com as linhas que vão ser ampliadas, você encontra no nosso site, simnoticias.com.br Bom, o link agora vai para um rápido intervalo e na volta a gente mostra a movimentação no Convento da Penha. No último dia do ano, muita gente foi agradecer e também renovar os pedidos à Padroeira do Espírito Santo. O link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o link. No último dia do ano, muita gente foi agradecer e também renovar os pedidos à Padroeira do Espírito Santo. O Convento da Penha estava lotado de turistas e capixabas nesta terça-feira. As ladeiras do Convento da Penha estavam lotadas de fiéis. A capela estava cheia, tinha gente acompanhando a missa até nas escadas. O movimento do santuário mais antigo do estado tem sido assim desde o último fim de semana. E o objetivo de todas essas pessoas que vêm aqui é um só, agradecer. Foi muito difícil, mas foi um ano de muita bênção também. Tudo que eu pedi a Deus, Deus tem me dado muito mais daquilo que eu pedi. Eu costumo falar que se eu subir esse convento todo dia ajoelhado ainda vai ser pouco. Para agradecer a Deus o tanto que Ele tem me abençoado junto com as minhas duas filhas. Para o Júlio, o ano foi de muita felicidade. Ele voltou a morar em Vitória depois de 20 anos em Brasília. Acho que não teria um lugar melhor e mais especial do que aqui o Convento da Penha, né? Que é um lugar que realmente nos traz paz, é um lugar muito abençoado que você vem aqui, deposita seus projetos e consegue as realizações. Entre os fiéis tem também muito turista. O Alex veio com a família toda de Conselheiro Pena em Minas Gerais. Vou agradecer esse ano maravilhoso que teve aí a nossa jornada. E agora vim aí passear no convento, muito bom, muito maravilhoso, tirar umas fotos bacanas. E o Francisco veio de São Paulo pela primeira vez ao Espírito Santo. Está encantado com o convento e além de agradecer, também está pedindo bênçãos para o novo ano. Eu peço para o ano que vem o que? Saúde, educação, entendeu? Um monte de coisas boas. Eu peço mais para os outros que para mim. Acho que eu tenho tudo já, né? Cerca de 80 mil pessoas vêm aos pés do Convento da Penha nesse dia 31 de dezembro para agradecer as bênçãos do ano de 2019. E esse número tem surpreendido até quem trabalha aqui no santuário. De fato, superou as nossas expectativas. É tanto que tivemos que fazer até alteração do acesso para facilitar os transeuntes. Então, hoje, por exemplo, só subir o carro para a missa das 6 da manhã. Não sobe mais carro durante o dia. E assim vai ser esses dias também. Para o Frei, é uma alegria receber os fiéis nessa época. Para nós é uma grande alegria poder receber a todos aqui, né? No santuário do perdão e da graça, santuário de Nossa Senhora das Alegrias, né? Com toda certeza, o número de fiéis que vem para agradecer, né? Para pedir também bênçãos para o próximo, para o novo ano, né? É imenso. Então, desde lá também, nossa gratidão a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação. E sejam todos sempre bem-vindos, né? Ao mais belo santuário do Espírito Santo, que Nossa Senhora dá penho. E o desejo dos guardiões do convento é de um feliz ano novo a todos os capixabas e também aos turistas. Um abençoado 2020, repleto de paz, saúde e alegria. Que, de fato, a alegria seja contagiante e radiante no coração e no lar de todos. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Colatina com a Altemar Collen, que hoje traz dicas para quem vai viajar aí nesse feriado. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. Hoje, um recado é para quem vai viajar nesse feriado e, em algumas situações, até para quem já viajou, né? Tem dicas para quem vai deixar a casa sozinha, para quem vai pegar a estrada ou para quem vai curtir a chegada do ano novo nos balneários ou locais de grande concentração de pessoas. Essa foi uma imagem comum no dia de hoje. Muito movimento na saída da cidade de Colatina. Várias pessoas partindo para locais diversos para passar o Réveillon. O movimento na BR-259, rodovia federal que corta o município, foi intenso. Na rodoviária, muita gente também embarcando para curtir a virada do ano em outras cidades. Para muitos, os principais destinos são as praias capixabas. Ônibus extras foram colocados à disposição dos usuários para atender tanta demanda. A principal empresa, que faz a ligação com os balneários, chegou a colocar mais de 40 veículos extras nos últimos dois dias. Para quem preferiu ir de carro próprio, alguns detalhes devem ser observados. E esse especialista em trânsito conversou com a nossa reportagem e deu algumas orientações importantes. É muito importante frisar essas informações, especialmente com a questão de segurança e as infrações de trânsito. Muitos acidentes, vamos nos ater a essas questões relacionadas à ultrapassagem devida, obedecer a sinalização de trânsito. E também está atento à questão da documentação relacionada ao veículo e até mesmo ao condutor do veículo. Antes de viajar também, um check-up no carro, pneus, é importante também, não é isso? Muito importante, que são requisitos de segurança, manutenção preventiva. Ela traz segurança para que você possa ter uma viagem tranquila e sem ser surpreendido por alguma pane mecânica. Com tanta gente viajando, muitas residências ficam sem ninguém. E a polícia militar alerta, mesmo com o efetivo trabalhando em colatina normalmente, alguns cuidados devem ser tomados. Evitar sair com objetos, pertences de valor, não sair com muito dinheiro e evitar locais ermos, evitar locais em que possa ser abortado por uma pessoa, algum criminoso. A virada do ano é uma festa onde muitos ingerem bebidas alcoólicas. E fico alerta, quem beber e dirigir estará cometendo um crime grave e vai ter sérios problemas. A fiscalização nesses dias será intensa. Como todos os anos, nessa época do ano, a polícia militar vai estar com a fiscalização ainda mais forte nas rodovias, principalmente nas rodovias de acesso ao litoral. E aquele que for beber não pode dirigir, porque isso é um crime e a pessoa vai ser responsabilizada, além de poder correr o risco de ter a sua vida, perder a sua vida ou de outras pessoas. Ou seja, quem beber e dirigir vai começar o ano tendo dor de cabeça. Com certeza. Então, o melhor, vai sair e beber que tenha uma pessoa que não vai beber e possa dirigir esse veículo. Um crime que pode sim acarretar vários problemas para o infrator, que vão desde multa até suspensão do direito de dirigir e detenção. Especialmente por causa da infração administrativa de trânsito, que tem por consequência a suspensão do direito de dirigir, a aplicação de uma multa no valor de 3 mil reais e também o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, aonde o cidadão vai ficar detido e vai ter que responder até mesmo a questão do pagamento de uma fiança no valor a ser fixado pelo delegado de polícia. Seja consciente. Curta o Réveillon da melhor forma possível. Curta o Réveillon, curta a virada de ano da melhor forma possível, da melhor forma e da forma mais saudável. É claro, preservando a sua vida e também a do próximo. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória. A todos um feliz 2020. Obrigado, Altemar, pelas informações. Um feliz 2020 para você também. E termina hoje o prazo para trocar a modalidade do saque do FGTS. Quem optar pela troca pelo saque aniversário terá de esperar pelo menos dois anos para sacar o restante do dinheiro em caso de demissão por justa causa. Quem explica melhor para a gente é o Rodrigo Schroeder. Boa noite a todos. É isso mesmo. Eu estou aqui com o Denis Matias. Ele é superintendente regional da Caixa e vai explicar para a gente os prazos e também o que é. O saque aniversário. Denis, comece explicando para quem está em casa. Que modalidade é essa de saque do FGTS no saque aniversário? De fato, nós tivemos duas alterações recentes na forma de saque do FGTS. Estamos acostumados agora com essa nova modalidade que foi o saque imediato. Onde os trabalhadores fizeram saque até o limite de R$ 500,00 por conta. Tivemos um saque complementar agora disponibilizado recentemente também para aqueles fundistas do FGTS que tinham até um salário mínimo no FGTS. Mas esse foi um saque que se concretizou em 2019. Ele pode ser feito até 31 de março. Mas o saque imediato foi uma medida de caráter único. Ele não vai se repetir. Depois dessa nova modalidade, surgiu agora um novo formato de saque para o FGTS. Uma nova modalidade que passa a valer a partir do ano que vem, que chama-se saque aniversário. Inclusive, o pessoal teve muita dúvida com o lançamento do saque aniversário, acreditando que a adesão era automática. E é importante a gente esclarecer. O trabalhador precisa fazer a adesão ao saque aniversário para que ele possa poder sacar o seu FGTS deste novo formato, que é diferente do saque e rescisão. Então, o saque aniversário, ele altera a forma de saque do FGTS, aonde o trabalhador pode passar anualmente, no mês do seu aniversário, a fazer o saque de um percentual do seu saldo do FGTS. Você falou aí da adesão, né? Como é que é feita essa adesão? Por onde, que canal que o trabalhador pode solicitar? Hoje, todos os trabalhadores já podem fazer essa adesão através do site da Caixa, o fgts.caixa.gov.br, ou através do app do FGTS, que está disponível tanto para o Android quanto para o iOS, o trabalhador baixa o app do FGTS e ali ele pode fazer a sua adesão. E não só pode fazer a adesão, como também ter ali a simulação do valor que seria disponível para saque aniversário a partir do ano que vem e fazer ali no próprio aplicativo, nessa adesão, a consulta do saldo do seu FGTS também. Você falou aí dos valores, né? Qual é o percentual que pode ser sacado anualmente em cada aniversário do trabalhador? O trabalhador poderá sacar um valor de até 50% do saldo do seu FGTS quando tem valores de saldo até R$ 500. Por faixa de valor, esse percentual vai diminuindo até a faixa máxima, que é o valor de 5% do seu saldo do FGTS, mais uma parcela de R$ 2.900 para aqueles trabalhadores que têm mais de R$ 20.000 no FGTS. Agora tem um detalhe importante nessa nova modalidade, que ela exclui o pagamento total lá quando o trabalhador é demitido, não é isso? Exatamente. A adesão ao saque aniversário, ela muda o regime de saque do FGTS. Então, caso esse trabalhador seja demitido e tiver aderido ao saque aniversário, ele não vai sacar por conta da sua demissão 100% do seu saldo no momento da rescisão. Ele continua sacando o saldo do seu FGTS através do saque aniversário e ele saca apenas a multa rescisória no ato da rescisão. Mas é importante frisar que é uma adesão feita pelo trabalhador. Então, o trabalhador escolhe, ele prefere sacar todo ano um pedaço do seu saldo do FGTS ou ele prefere deixar esse valor lá reservado para o caso de uma rescisão, de uma demissão, ele poder sacar integralmente. É uma opção que o trabalhador precisa fazer. Você falou que já dá para solicitar desde agora, começa a valer a partir do dia 1º de janeiro. Quando que esses valores começam a ser pagos? Essa adesão já pode ser feita. A primeira tranche de pagamento começa em abril, porque até 31 de março ainda estamos fazendo a liberação dos valores do saque imediato. Então, excepcionalmente em 2020, esse calendário inicia em abril e termina em dezembro para todos os trabalhadores. A partir de 2021, ele saca no mês do aniversário dele. Então, quem nasceu em janeiro, o saque é em janeiro a partir de 2021. No ano de 2020, temos um calendário que se inicia em abril e garante o pagamento de todos dentro do ano de 2020. Para a gente encerrar, você falou do aplicativo, do site, tem outros canais também. Para quem tiver dúvidas sobre esse saque aniversário, poder entrar em contato com a Caixa? Com certeza. Além do site, além do nosso app do FGTS, temos no nosso 0800 também, que tira todas as dúvidas dos trabalhadores, o nosso 0800 724 2019, que traz ali informações importantes e, claro, toda a nossa rede de agência está à disposição para esclarecer qualquer dúvida do trabalhador. Muito obrigado, Denis, pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. A gente que agradece a oportunidade. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Então, é isso. Ficar atento aí a qual modalidade você quer receber na seu FGTS. Procurar a Caixa em caso de dúvidas, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Rodrigo. E durante toda a terça-feira, a movimentação foi bastante intensa na estrada que dá acesso à Praia de Guriri, no litoral norte do estado. A Nariane Lopes tem os detalhes para a gente. Boa noite, Nariane. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. E um boa noite a você e de casa que está nos assistindo aqui pelo Link Espírito Santo. Há poucas horas para a virada de ano, centenas de carros já estão a caminho do balneário de Guriri. A rodovia Otovarino Duarte Santos, principal via de acesso à ilha de Guriri, esteve assim durante todo o dia. Centenas de carros já estão a caminho do balneário mais agitado do norte do estado. Todos os anos, Guriri recebe milhares de turistas. Sua população chega a duplicar. E não é apenas na virada de ano, não. O verão inteirinho, a praia fica lotada de banhistas e muita gente animada para curtir a estação mais quente do ano. E por falar em agitação, está aberta a temporada de shows do Festival de Verão, que todos os anos atrai para Guriri turistas de vários lugares do país e do mundo. Para abrir o show que começou às 5 horas da tarde, o pagodeiro Dilcinho cantou e encantou o público com seu carisma. É sempre legal a gente voltar num festival tão grandioso como esse aqui de Guriri. É o nosso segundo ano consecutivo, né? E quer dizer então que a galera curtiu a primeira vez, que bom que a gente pôde voltar. Agora no verão, a gente tem que se adaptar um pouco porque as mesmas que são românticas, né? E a galera está acostumada a ficar um pouco mais solta, um pouco mais alegre. Acho que é um momento de verão também, a galera se diverte um pouco mais. Então, as músicas românticas, a gente sempre faz uma adaptação ali, tenta mudar um pouco a maneira do show para a galera se divertir também, né? Não só afogar as mágoas, mas também se divertir. E eu gostei pra caramba de poder voltar aqui em Guriri. E na sequência, o tão inspirado show da noite, Léo Santana, que mais uma vez esteve no festival e fez bonito. Todos os nossos shows aqui é sempre muito bem comentado, né? Eu fico feliz com isso, a gente sempre procura, a gente no caso, a equipe, banda, sempre procura apresentar um repertório bacana, do que a galera realmente está consumindo. Eu fico feliz com as canções da gente também, metendo um resultado incrível. E para fechar a noite com chave de ouro, o swing baiano do Harmonia do Samba fez a galera sair do chão. Com seus hits dançantes, não teve quem ficar separado. É altamente gratificante, cara. Eu fico muito feliz. É uma coisa que a gente conversa muito entre a gente, assim, o quanto somos privilegiados de estar há tantos anos, de estarmos assim há tantos anos, tocando e encontrando o público de todas as idades, sempre falando pra gente, assim, o quanto gosta da gente, seja daqueles mais senhores, né? A gente tem histórias, assim, de senhoras, assim, de mais de 100 anos, falar da paixão que tem pela Harmonia, assim como temos crianças que falam da paixão pela Harmonia. Isso é muito bom e eu sinto um orgulho muito grande. No próximo sábado é a vez de Wesley Safadão, Parangolé e o cantor Kevinho subirem no palco do Festival de Verão. Os shows começam a partir das 10 horas da noite. E por hoje é só, Adriana e Fabiano, quero desejar a vocês um feliz ano novo e a todos aí no estúdio. E também a quem está em casa nos assistindo e a toda a equipe da Record News. É com vocês. Obrigado, Nariane. Um feliz ano novo pra você também. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e a seguir você vai ver que a Prefeitura de Guarapari montou uma operação especial para tentar diminuir o número de crianças que se perdem dos pais nas praias lá do município. Não sai daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta. Nós mostramos ontem aqui no Link que Guarapari deve receber mais de um milhão de turistas até o final de janeiro. E com tanta gente nas praias, um problema antigo preocupa a Prefeitura. O grande número de crianças que se perdem dos pais. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Schroeder. Eu estou aqui com a Breila Marvegan, ela é secretária de trabalho, assistência e cidadania aqui de Guarapari. Vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre o Praia Segura? Breila, como que está sendo esse trabalho? Esse trabalho já vem sendo desenvolvido no município nos outros anos, né? Esse auxílio no salvamento das crianças perdidas pelo salva-vidas. E esse ano ganhou esse nome, Praia Segura. Uma campanha mesmo pra ajudar na divulgação. Pra que a gente possa ter melhores resultados, conseguir mesmo o objetivo de encontrar os pais dessas crianças. Falou aí dos guarda-vidas, né? Quem faz parte? Quais equipes fazem parte desse programa? É o salvamento marítimo. Os guarda-vidas, eles nos auxiliam. Encontrado uma criança tendo sido, se perdido na praia, a referência vão ser eles no auxílio pra encontrar os pais responsáveis dessas crianças. Esses anos, esse ano, né? Agora, nesse verão, já foram feitos nos primeiros 15 dias aí de dezembro, 55 salvamentos. Queria que você deixasse algumas orientações para os pais. De que forma que eles podem evitar aí, né? Esses desaparecimentos ou afogamentos mesmo. As crianças perdidas é algo muito presente, né? Na orla, principalmente da Praia do Morro, por ser uma orla grande, expressiva. Então, a gente tem esse trabalho, mas conta também com o cuidado dos pais, né? Ao chegar na praia, atenção. Nós temos números de acontecer uma mesma criança se perder várias vezes. Então, assim, essa atenção. O município vem estudando também a possibilidade das pulseirinhas. Mas é interessante que os pais também, às vezes, deixem uma identificação na criança para nos auxiliar se isso acontecer. Trazendo criança para a praia, a atenção tem que ser redobrada, né? A atenção redobrada. Considerando também a orla da Praia do Morro, as nossas olas estão muito cheias. A presença dos turistas, né? É muito expressiva. Nesse ano, a nossa expectativa é de um grande número de pessoas. Então, assim, a atenção tem que estar redobrada pelos pais, sim. Buscar também áreas onde tem guarda-vidas, né? Para resguardar aí a segurança de todo mundo, na verdade. Não só das crianças, né? Os guarda-vidas estão ao longo da orla, mas nós temos pontos, né? De referência deles. São seis pontos ao longo da orla da Praia do Morro, especificamente. Então, se os pais estão ali próximos e acontecer, vai ser mais fácil de encontrar as crianças e também do resgate também, né? Das crianças que a gente adentra também nessa questão do afogamento, de alguma coisa que quer acontecer. Então, para a gente encerrar aqui, acontecer alguma coisa, vir alguma situação de risco ou perder uma criança mesmo, né? O que a pessoa pode fazer? Então, ao encontrar uma criança perdida, isso é para a população, que elas direcionam essa criança para um salva-vidas, que vai direcionar a um desses postos ao longo da orla. E aí, eles têm uma comunicação interna, essa informação vai se espalhar para todos os postos e vai ser mais fácil da gente ajudar a encontrar os pais e os responsáveis dessas crianças. Nós também temos o CIAC, que é ali o centro de atendimento ao turista, faz esse trabalho de acolhimento também das crianças perdidas. É um posto, né? Que está nessa campanha para auxiliar a essas situações. E também verificar, né, junto à prefeitura, os pontos que tem, né, os guarda-vidas e a atenção redobrada, né? A prefeitura vai estar fazendo uma panfletagem desses pontos, agora, né, nessa primeira quinzena, exatamente para ter essa informação bem ampla, divulgada, para ajudar no caso de acontecer. Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Linhares, conversar com Cláudio Alves, que traz as notícias lá da região norte para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana e a todos que nos assistem. A Câmara dos Dirigentes Logistas aqui de Linhares estima ter alcançado um volume de vendas acima de 10% em relação ao mesmo período de 2018, nessa época do Natal. As lojas já estiveram bastante movimentadas desde o início do mês de dezembro, com a intensificação a partir do dia 14, quando teve início o horário especial de atendimento. Com mais tempo para comprar, os consumidores aproveitaram para antecipar as compras e, segundo a presidente da CDL local, Júlia Chuamba, o saque do FGTS, que injetou na economia um dinheiro que não era esperado, somado ao pagamento do 13º salário, ajudaram a alavancar as vendas nesse período. Está aí um bom índice, né? Cerca de 10% de aumento em comparação com o mesmo período do ano passado. Os balneários de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação aqui em Linhares estão preparados para a Festa da Virada. A estimativa, só em Pontal do Ipiranga, é de receber em torno de 30 mil pessoas. Com a chegada do verão e das festas de fim de ano, o litoral capixaba se torna o destino de muitos brasileiros. E os balneários de Linhares atraem milhares de pessoas, não só pelas belas praias, mas também pela programação musical. Tem a satisfação de poder falar que está tudo muito bem organizado, as atrações, todas elas lotadas em todos os três balneários, isso é muito importante, né? As pessoas estão saindo de casa mais cedo junto com suas famílias para que possam estar, assim, usufruindo realmente desses dias de descanso que as famílias estão tirando. É necessário garantir a diversão das pessoas que vão estar nesses balneários. E para isso, a segurança da população é uma prioridade. Então, só tem lazer se tiver segurança, né? Então, a primeira preocupação da administração, e que o prefeito sempre bate nessa teca, primeiro vamos organizar a questão de segurança para que as famílias tenham tranquilidade de sair de casa. Então, esse é o primeiro ponto. O lazer tem a vontade, nós temos salva-vidas em todas as praias, né? É importante isso, o tratamento que tem uma praia, as outras também têm. Isso é muito importante para que todos os balneários possam se sentir seguros, né? Os banhistas, os turistas, os visitantes e os moradores, de desfrutarem, né? Desses momentos bacanas que chegam através do Natal, do início de ano. Tem que ser um momento que as pessoas possam curtir com tranquilidade, né? E que nada aconteça e que todos retornem para suas casas da melhor forma possível. Algumas pessoas vão para curtir, outras para descansar. E um ponto vira questão. O som automotivo está proibido? Não, olha bem, som em todos os lugares, todo mundo ouve som. Eu passei o dia ontem lá e ouvi som. Agora, eu ouvi um som dentro dos limites permitidos. Eu não posso ouvir um som desde que eu esteja atrapalhando a pessoa que está ao lado, ou um trio elétrico, botando um carro. Agora, em relação ao carro de som potente, nós já nos colocamos à disposição, com essa turma que gosta disso aí, para que nós possamos fazer um evento somente para carro de som em lugar a ser definido, juntamente com a prefeitura e com a comissão deles, até com o apoio da prefeitura e que ninguém, entendeu, saia prejudicado. Este ano, a programação privilegiou os artistas da terra. Mas teremos também atrações nacionais. E uma delas é daqui de Linhares, e já fez shows até fora do Brasil. Nós temos priorizado as bandas regionais para que nós possamos divulgar o potencial artístico que nós temos aqui na nossa região, que hoje nós já temos aí artistas famosos que saíram daqui. Um exemplo é o Alemão do Forró, que hoje é conhecido nacionalmente, inclusive vai estar fazendo o show de 18 no Pontal do Ipiranga. Em Pontal, a virada de ano contará com o show pirotécnico, que vai durar 12 minutos. Nos outros balneares de Linhares, a duração é de 7 minutos. Você está convidado a participar, afinal, a atração é o que não falta. A gente deseja uma boa festa da virada para todo mundo. Feliz Ano Novo. Até amanhã em mais uma edição do Link Espírito Santo. Eu volto à vitória com você, Fabiano. Adriana, Feliz Ano Novo. Obrigado, Claudio. Feliz Ano Novo para você também. E neste último Link do ano, é hora de falar de esporte. Em 2019, o Espírito Santo ganhou os holofotes do mundo inteiro com o Mundial Sub-17. Esse é um dos assuntos da nossa retrospectiva com o Paulo Duarte. É isso aí, minha gente e amiga do esporte. Aquele abraço. Olá, Adriana, Fabiano. Chegamos ao final do ano de 2019. Na área esportiva, na realidade, foi um ano que a torcida do Flamengo vibrou assustadoramente. A situação rubro-negra no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, na Taça Libertadores da América. Claro, o Mundial não veio, mas não apagou, não manchou o que o Flamengo fez no ano de 2019. Eu estou citando o Flamengo, Adriana e Fabiano, claro. Servindo também de espelho para os demais clubes do futebol brasileiro. Sejam eles da Série A, da Série B, da Série C ou da Série D. Estrutura. Foi feito isso há algum tempo atrás. E por incrível que pareça, ainda existe aquele ego de alguns dirigentes, o presidente bandeira da equipe do Flamengo, o ex-presidente, é que fez toda essa estrutura ser configurada nos resultados dentro e fora das quatro linhas. É um exemplo que tem que ser seguido pelos demais clubes brasileiros. O que lamentavelmente não aconteceu com o Cruzeiro, lamentavelmente não aconteceu aí com o próprio Vasco da Gama, na situação difícil, está adiantando as cotas de televisão até 2024. Situação do Fluminense, que foi resolvida somente ontem, com pagamento do 13º, 2ª parcela e tudo mais. O próprio Botafogo, que hoje também está numa situação difícil, e vários outros clubes pelo Brasil. O dia que nós possamos ter a responsabilidade na mão dos dirigentes, verdadeiros dirigentes, e que eles venham a ser punidos pelos desmandos que eles fazem nos clubes de futebol, nós talvez tenhamos muito melhor condição financeira e principalmente administrativa para que o dinheiro que entra no cofre seja bem colocado dentro e fora das quatro linhas. No futebol brasileiro, mostrou isso. Então, parabéns à estrutura aí do clube de regatas do Flamengo. Em termos aí do esporte amador, gente amiga, importante citar para Olimpíadas, citar aí os para-atletas e todos aqueles que batalharam em nome do esporte brasileiro. São figuras extraordinárias e com apoio de Bolsa Atleta nos todos os estados brasileiros. E mais do que nunca, as secretarias estaduais de esporte, apoiando não somente os para-atletas, mas a própria juventude que vai se renovando cada dia mais em todos os segmentos do esporte. No estado do Espírito Santo, não podemos deixar de falar nessa retrospectiva do taekwondo. O crescimento é da equipe Manoela Feliz, o crescimento das artes marciais, a turma da Fly Society e, é claro, sem esquecer absolutamente, a turma da natação. Essa moçada que batalha sem nenhuma condição financeira, mas apoiada pelo amor e dedicação à bandeira do estado do Espírito Santo. Isso faz com que o nosso estado, hoje, em 2019, chegando a 2020, possa respirar, sorrir um pouco mais com relação ao desporto. E, é claro, não podemos esquecer de um cidadão que chegou que muita gente... Puxa vida, mas quem é? Mas nunca jogou futebol, nunca jogou vôlei em basquete. Estou falando do secretário de esportes de estado, Júnior Abreu, que é simplesmente um técnico, ele é um gestor. E o resultado, nesse logo primeiro ano, são aí resultados incríveis, extraordinários, em todos os segmentos do esporte do estado do Espírito Santo. Sejam os segmentos dos jogos escolares, dos jogos estudantis, onde o Espírito Santo foi destaque nacional. E, mais do que nunca, dentro do próprio segmento do esporte do nosso estado, almejando, logicamente, a situação do campeonato mundial que aconteceu aqui, com toda a estrutura sendo feita pelo secretário Júnior e todos os seus assessores. Fomos manchete no mundo, no mundo esportivo. Gratificante saber que o mundo olhou para dentro do estado do Espírito Santo em 2019, desta forma, como o estádio Kleber Andrade, totalmente reformulado, trazendo importantes segmentos do desporto para cá. O Brasil olha hoje, não somente o estádio Kleber Andrade, mas o Brasil olha hoje o nosso esporte, administrativamente falando da Secretaria Estadual de Esportes, como algo de exemplo a ser seguido. Claro, temos as secretarias municipais também, que fazem o possível para resgatar o bom nome do atleta amador do estado do Espírito Santo. É isso aí, Adriana, é isso aí, Fabiano, que o ano de 2020, que já está chegando, neste exato momento, nós possamos estar juntos, unidos cada vez mais, em nome do esporte e do estado do Espírito Santo. Está certo? Foi um prazer muito grande estar este ano de 2019 com você, Adriana, com você, Fabiano, e os meus amigos aí do link. E convidando a todos vocês, né? No próximo sábado, o quarto programa da retrospectiva 2019 do nosso Esporte Sim, vai ao ar aos sábados, aqui na Rede Sim de Televisão, 12h30, com reprise também no domingo, às 12h30. Forte abraço, bom final de ano. E tem uma coisa, que em 2020 chegue com muita paz e muita prosperidade em todos os segmentos, e é claro, principalmente no esporte. Um abraço, minha gente e amiga. Obrigada, Paulo. Bom, o último link de 2019 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Mais notícias do Espírito Santo, você confere em simnoticias.com.br. A gente se vê amanhã. Para você, uma ótima noite e um feliz ano novo. Feliz 2020. Boa noite e até amanhã. Record News, informação para você crescer. Boa noite. 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 Obrigado.